Vocês estão olhando para a Suri, uma linda cachorrinha da raça Lhasa Atsu, que é aquela famosa olho grande. Infelizmente a Suri passou numa quina e feriu seus olhos, tendo úlcera de córnea. E isso é muito comum em cães com raças de olhos arregalados. O ranking das raças que mais precisam de atenção com esse olho grande são... Terceiro lugar, Bulldog francês. Segundo lugar, Shih Tzu. Primeiríssimo lugar, Pug. Se você tem alguma dessas raças, esses moques, seu cachorro tá piscando muito, incomodado com os olhos e está com uma parte um pouco esbranquiçada. Corre, Tchê, pro veterinário. Se não tratar, ele vai perder os olhos. Duvido vocês não tomarem muito cuidado com esse olho grande na sua vida.